Deixa eu trazer você para a minha visão agora. Estou embarcando muito na tua, deixa eu trazer você um pouco para a minha. Levando em consideração que eu fazer essa questão de apontar a luz e ter cientificamente comprovado uma luz tão simples, da forma que você mencionou, ela percorre nessa velocidade e esse, digamos assim, um ano-luz que eu não consigo conceber, mas entendo que é muito, trazendo para um trabalho magístico. Por que eu, como ser humano, que tenho uma vibração X, não posso enviar esta vibração para uma pessoa? Quem disse que não? Salve, meus irmãos! E aí, tudo na paz? Mais um programa onde trazemos o Rogério, nosso professor de Física, e eu aprendendo aqui com ele e passando conhecimento para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele vai dar um trabalho, mas é algo que é aplicável muito no nosso dia a dia e nós não temos consciência. Então nós vamos abordar sobre a dupla fenda hoje, mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vamos lá. Seja bem-vindo, Rogério. Boa tarde, meu irmão. Oi, João. Boa tarde novamente. Prazer estar aqui contigo de novo. Bom, como a gente disse, Vamos falar de uma coisa engraçada, né? Vamos falar de como uma coisa pode ser duas. Isso é legal. Como uma coisa simples pode ser duas coisas. E vamos começar exatamente por isso, pelo vídeo que nós estamos vendo, ou seja, pela luz da tela do seu celular. Ela é engraçada. Ela é engraçada. Ela se comporta de duas maneiras. Como uma onda eletromagnética ou como uma partícula chamada fóton. Para dar só uma referência, quem primeiro, vamos assim, descreveu o fóton, né? Como que disse, olha, existe esse carinha aqui, foi um rapaz chamado Albert Einstein. Então, com esse trabalho, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Com a teórica descoberta do... Não digo que ele nomeou o fóton, mas ele mostrou matematicamente o que ele era, né? E o engraçado é que, desse mesmo trabalho que ele ganhou o prêmio Nobel, fundamentou algumas coisas incríveis, como, por exemplo, o laser, que hoje em dia é tão difundido, vem... Toda a explicação teórica dele vem desse trabalho de Albert Einstein. Então, agora que nós já passamos por 1906, agora a gente volta para 2020, e vamos tentar... E vamos tentar colocar uma coisa razoavelmente complicada, de uma maneira simples. Imaginem o seguinte, imaginem uma bolinha de gude, uma bolinha, uma bolinha de gude, que todo mundo... Pelo menos hoje em dia, não sei, a criançada não joga muito isso, mas a gente que é mais novo, assim, mais experiente da vida, né? Jogou muita bolinha de gude, e vamos pegar ela e vamos brincar que ela pudesse flutuar no ar. Que ela não... Ela está flutuando no ar aqui, assim, bonitinha, linda, maravilhosa. E vamos ainda imaginar um pouquinho mais adiante que ela não é uma bolinha de gude, de vidro, e sim... uma bolinha de luz, tá? Só que é uma bolinha de luz, assim... Como é que eu vou dizer? Imensamente pequena. Mas, assim, em mim... Eu vou dizer assim, a ponta de um alfinete é um negócio enorme perto dessa bolinha, tá, gente? Então, imaginem o tamanho dessa bolinha. Uma coisa indescritivelmente pequena, tá? Só que o que acontece é que essa bolinha, ela tem um comportamento duplo. Ou seja, tem horas que ela é matéria. E tem horas que ela é uma onda eletromagnética. Ou seja, ela tem um comportamento duplo. Ela altera a própria densidade, Rogério? Não, não é uma questão de densidade, é comportamento mesmo. É uma... Como é que eu vou dizer? Eu vou dar um exemplo bem interessante. Nós vamos pegar essa bolinha e vamos brincar que a gente pegou e arremessou ela contra um quadro negro. Uma superfície de madeira que pôs um microfone muito, mas muito, muito sensível. Você vai escutar algo assim, ó. Tá? Entendi. O que que acontece? Isso é chamado efeito fotoacústico. Ou seja, a luz se chocando contra a matéria. Vai falar, mas peraí, luz é luz. Luz não é sólida. Bom, em alguns casos, ela é. E por outro lado, você pega, por exemplo, a chama de um fogão. Põe uma frigideira em cima. espera um pouquinho, põe um pouquinho de óleo e frita um ovo. Certo? Vai falar, ué, mas espera um pouco. A chama, ela tem uma cor, Geralmente é azul, né? Por que que ela é azul? Porque é uma chama de uma temperatura muito alta, né? Essa temperatura chega entre 900 e 1000 graus, tá? O que que acontece? Esse calor, ou seja, essa forma de onda eletromagnética, olha que incrível, ou seja, uma luz se transformou em calor e fritou o seu ovo. Ou, uma coisa mais interessante, aí vamos pegar o João, como exemplo, um cara bronzeado, surfista, tralala, vai pra praia e vai tomar o seu solzinho antes de, claro, ele vai, né, fazer o seu charme com a prancha e vai tomar o seu solzinho. Bom, esse solzinho, na verdade, ele está tomando ondas, né, ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, tá? Então, você sente aquele calor na pele, né, e se tomar cuidado, queima, né, forma bolha, né? Você vai falar, mas caramba, não tem nada quente aqui pra me queimar. Tem sim, chama-se ultravioleta, chama-se infravermelho, e nada mais são de que ondas eletromagnéticas que interagem com as moléculas de água do seu corpo, na verdade, da sua pele, aquecem essa água a uma tal temperatura que ela literalmente cozinha a sua pele de dentro pra fora. Por isso que a gente fala, nossa, quando toma muito sol que forma aquela bolha, parece que você sofreu uma queimadura, né, sei lá, externa, né, sei lá, as de ferro quente que forma aquela bolha, você fala, ué, mas eu não me queimei em lugar nenhum, só fiquei no sol? Sim. Aconteceu o mesmo princípio. Você pegou a onda eletromagnética do infravermelho, aqueceu a água dentro das células da sua pele a um tal ponto em que elas cozinharam a sua pele e geraram a queimadura que forma aquela bolha terrível nas suas costas. Olha que incrível. Então, ao mesmo tempo, você pode ter um efeito fotoacústico, ou seja, a luz fazendo barulho numa superfície, é óbvio que é um barulho infinitamente baixinho, tá, mas ele é audível, você põe um microfone de altíssima fidelidade, você escuta esse som, palavra de quem ouviu, tá, eu sou testemunha ocular disso, na verdade, testemunha auditiva, né, você não vê, e, claro, eu já tomei queimadura de sol nas costas, eu sei do que eu tô falando, né. Rogério, peraí então, nós estávamos falando de fóton, fóton é luz, concorda? Sim. Perfeito. Então, nós saímos do fóton e entramos, por exemplo, com o exemplo do fogo do fogão. Então, você me diz, me corrija, por favor, o calor é gerado pela movimentação dos elétrons à volta dos átomos e quanto mais rápido eles se mexem, mais energia eu tenho, consequentemente, mais calor, correto? Quase isso, deixa eu ser um pouquinho mais específico para deixar a coisa mais clara. Mete bronca. É o seguinte, vamos pegar o exemplo do próprio fogo, tá, ou seja, da reação química de oxidação do metano ou do propano, que são um dos dois componentes do gás de cozine, tá? Bom, quando você queima isso, né, você oxida isso, essa reação química libera CO2, água e calor, tá? Isso é facinha de se medir. A água, né, entanto, porque a quantidade é bem pequena, então, a gente, para detectar essa água é bastante complicada, mas ela tá lá, garanto a vocês que ela tá lá. Mas o importante dessa história é que se você pegar, vamos isolar um único átomo de carbono, o que a reação química de oxidação tá fazendo é aumentar a energia, ou seja, a vibração dos elétrons que estão à volta do núcleo, e esses elétrons vão saltando cada vez mais longe do núcleo, ou seja, eles não movimentam rápido, eles expandem e essa movimentação aumenta. Uma expansão e uma movimentação. Sim, eles pulam de um nível para outro, a gente chama de um orbital para outro. Entendi. Um orbital para outro. só que quando ele dá esse salto, ele absorve energia, mas imediatamente depois, a natureza não gosta de altas energias. O que que faz? Ela decai esse elétron, esse elétron perde a excitação e volta à sua órbita original. Nesse momento, ele emite um fóton. Onde eu queria chegar. Aí o que acontece? Esse fóton, no caso da queima, ele está na faixa do infravermelho, ou seja, do calor. E é óbvio, você põe a mão em cima do fogo, pelo amor de Deus, em uma certa distância, vamos pegar uma vela, põe a mão assim, vem descendo devagarzinho, você vai sentir o calor, óbvio. Ali, você está sentindo o infravermelho, que é o calor. Então, o que que acontece? novamente, a gente volta nesse comportamento do fóton de ser, em alguns momentos, uma onda, no caso aí da nossa chama, uma onda eletromagnética, chamada infravermelho, e em uma outra situação bem parecida, entre aspas, você tem na tela do seu celular uma superfície, tá? Que seria a tela propriamente dita, de fósforo, um fósforo especial, não vou me lembrar se é o bióxido de fósforo ou se é o trióxido de fósforo, mas ok, de fósforo, tá? E embaixo disso existe uma camada de, bom, de ledes, tá? É como se fosse uma enorme chapa de ledes, tá? Só que esses ledes não emitem luz, eles emitem uma radiação de uma frequência específica que excita o átomo de fósforo e dependendo da frequência com que você excita, ele brilha numa determinada cor. E aí você tem a formação da sua imagem que você vê. E aí nós estamos falando de um fóton que virou uma onda eletromagnética que quando chegou no átomo excitou o elétron e liberou um fóton que bateu no outro átomo e lhe gerou luz. Ou seja, ele funcionou como uma partícula. Então... Agora, Rogério, eu consigo compreender o que você quer dizer. O que eu quero que você tente desmiuçar agora com palavras é para quem ainda não entendeu isso, entenda o que acontece. O ponto vai de um A ao ponto B, essa reação, essa movimentação junto com os fótons, o que ela gera, o que ocupa, como é feito isso? Então, eu vou dar um... Agora eu vou ter que dar um passo para trás. Eu estava lá na frente, no final da nossa conversa. Agora eu vou voltar um passo para trás, dois, e falar do experimento realmente chamado experimento da dupla fenda, que é a razão da nossa conversa aqui. Vamos imaginar, isso eu posso mostrar, vamos pegar uma régua, como essa aqui que eu estou mostrando, e vamos fazer duas fendazinhas nela, dois buraquinhos nela, mas não redondos, retangulares, bem pequenininhos, bem minúsculos, vamos botar três milímetros de altura por um milímetro de espessura, e um distante do outro um centímetro. Exato. Ok. aí eu pego uma lâmpada qualquer, uma lâmpada comum, que nem essa que está aqui em cima na minha cabeça aqui, uma lâmpada comum, ponho, foco ela, coloco assim bem, foco ela bem no máximo possível que eu puder, para não escapar a luz para outros lados, de forma a ter um feixe de luz que vai bater no meio dessas duas fendas. Tá? Muito bem. aí você vai virar para mim e falar, olha Rogério, não vai aparecer nada do outro lado, você está mirando no centro, não vai acontecer nada, não, olha atrás, você vai ver que vai aparecer que nem um código de barras para você, tá? Fazendo o que a gente chama de raias de dissipação, ou a interferência das ondas eletromagnéticas, da transformação do fóton de matéria em energia, ou seja, em ondas eletromagnéticas, e elas aleatoriamente passam ou por uma fenda ou por outra ou pelas duas. ao mesmo tempo. Para que eu tenha, desculpa Rogério, para que eu tenha essa experiência bem fundada, como é que eu compreendo disso? Como é que eu compreendo isso? Vamos colocar aqui. eu vou colocar, estou colocando um dedo do lado do outro e estou entendendo que eu estou direcionado a uma luz. Se tivesse um buraco no meu dedo, colocaria um para o centro do outro, eu veria a luz transpassar e formar esse processo que você está falando. Exato. Vamos dizer assim que atrás dessa reguinha a gente colocou uma, sei lá, uma folha de papel preta, alguma coisa que a gente enxergue a luz, óbvio, né? E de forma, e a gente bloqueasse a passagem da luz, ou seja, a reguinha, aquelas duas fendinhas são o único lugar onde a luz pode passar. De outra forma, ela não consegue passar. Então, você olha atrás, ao invés de aparecer, bom, você vai falar, ah, mas eu estou mirando no meio, caramba, como é que pode, né? Não dá, ou então você pega, vamos ser mais chato ainda, pega um laser, coloca o laser ali apontado no centro, na metade dos dois. Você vai ver barrinhas se formando lá atrás. Por quê? É interessante. É, porque o elétron, não, o elétron, perdão, o fóton, ele tem esse comportamento de onda e matéria. Então, muitos deles, muitos fótons, vão, como matéria, vamos por assim, bater na régua e não vão em lugar nenhum. Outros, vão se transformar em ondas, tá? E vão, que nem uma onda no mar, só que não é aquela onda reta, é uma onda assim, bem, bem redonda, A hora que ela bate, assim, um exemplo é pegar uma pedrinha num lago, um lago bem, é um espelho, você joga assim, forma aquela ondinha concêntrica, né? Aquela forma de onda, a hora que se choca com a, com essas duas fendas, ela vai gerar um conjunto de ondas iguaizinhas do outro lado que se misturam. Muita gente, acho que já viu isso acontecer quando joga duas pedrinhas na água, tá? Esse comportamento, essa visão que você tem quando joga duas pedrinhas na água e vê as ondas se entrelaçando, é exatamente o que acontece nessa transformação do fóton em, como é que eu vou dizer, em ondas eletromagnéticas. E aí, eu vou falar de uma maneira mais complicadinha, minha gente. Aí a gente entra numa questão probabilística, ou seja, uma probabilidade, conforme você se aproxima lá atrás, você olha no centro, bem na linha central, né? Vai ser mais grossa, porque é onde a grande maioria dos fótons resultantes dessa passagem da dupla fenda vão acertar, tá? E conforme ela vai se afastando do centro, essa raia vai afinando, 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 até que ela vira um, até que ela some, né? Fica fininha até que ela some. Por quê? Porque a probabilidade desse afastamento do centro cada vez é menor, tá? Então, é um experimento que nos mostra como a luz, eu vou dar um exemplo bem prático que todo mundo pode ver a qualquer hora do dia. Esse é o exemplo que nos diz como é que a luz do sol chega na gente, porque ela é produzida com fótons, só que quando esse fóton chega no espaço, né? O espaço não tem quase matéria nenhuma, e a onda sonora, por exemplo, esse som que você ouve na minha voz, é a agitação das moléculas do ar, ou seja, o som necessita de matéria para se propagar. Sem matéria, né? Vamos brincar que eu conseguisse sobreviver no ar, no vácuo, sem ar, eu podia falar quanto eu quisesse que ninguém a um milímetro da minha boca não escutaria nada. Por quê? Porque não tem molécula para chacoalhar. Entendi. Então, o que acontece? O fóton entre aspas, matéria se transforma em onda eletromagnética que para ela se tem vácuo, se não tem, se tem ar, se não tem, está pouco importando, e ela chega exatamente, se eu bem me lembro, oito minutos depois aqui na Terra. Olha que bonito. Interessante. Interessante. Então, isso já me faz considerar uma questão referente a tempo e distância. Sim. E, aliás, eu vou dar mais uma brincadeira para você. Quando você pega o seu prismazinho, aquele prismazinho retangular, triangular, geralmente de vidro ou de cristal, quem pode mais tem de cristal, quem os mais pobrinhos tem de vidro mesmo, mas não faz muita importância. Esse, se você pegar e, por exemplo, fizer um buraquinho bem assim, do tamanho de uma agulha na sua janela, de modo que só passe aquele fiozinho de luz e pôr esse prisma na frente e olhar a projeção dele na parede, você vai ver cada cor com uma distância, ela vai se tornar uma faixa de uma distância bem específica, muito específica. Muito bem. Aí você pega o seu furinho, vamos dizer que fosse possível, e mira para uma estrela qualquer. Vamos pegar Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima nossa aqui, antigamente conhecida como Alpha Centauri, que ela está a 1.1 é nos luz da gente. O que acontece? Quando você aponta para a Próxima Centauri, você vai ver que o tamanho da decomposição da luz dela é distinto do Sol. Não entendi, Rogério. Calma, já estou chegando. Antes de você falar, por exemplo, você como físico, você concebe um ano-luz. Eu, como bruxo, eu não concebo um ano-luz. Então, deixa eu explicar. Por favor. O que é um ano-luz? Bom, vamos arredondar uma conta, é um número que eu juro também que eu não lembro, é 279, tem um monte de número aí, mas vamos dizer que a luz tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, num tique do relógio ela anda 300 mil quilômetros, dando uma ideia, em um segundo, uma faixa de luz dá 600 voltas na Terra, pelo Equador. é base do meu estudo, isso aí eu lembro. Aí, o que que acontece? É óbvio que agora eu não vou lembrar com exatidão o número, mas um ano-luz, se você fizer as contas, ele vai dar em torno de quase 10, como é que é? 10 bilhões de quilômetros. Não sei se é bilhões ou trilhões de quilômetros, eu precisaria fazer a conta de novo, é que eu não fiz, mas tudo bem, vai, me perdoem por isso. Mas é uma distância enorme, então a gente fala um ano-luz, qual isso? É quanto a luz andou nessa velocidade enorme dela no período de um ano. Então, é uma maneira simplificada de falar de um número enorme, da ordem de, sei lá, bilhões ou trilhões de quilômetros, de uma maneira mais simples, ao invés de falar 18 trilhões, 200, aquele rolo, fica mais fácil. Então, essa é a chamada unidade astronômica, o ano-luz, nós temos uma outra que chama-se parsec, um parsec, se eu bem me lembro, são 10 anos-luz, e existem outras unidades que se usam em astronomia e astrofísica, mas eu não vou partir por esse caminho porque não é a ideia aqui. Não, não. Deixa eu trazer você para a minha visão agora. Estou embarcando muito na tua, deixa eu trazer você um pouco para mim. Levando em consideração que eu apontar essa, fazer essa questão de apontar a luz e ter cientificamente comprovado uma luz tão simples da forma que você mencionou, ela percorre nessa velocidade e esse, digamos assim, um ano-luz que eu não consigo conceber, mas entendo que é muito, trazendo para um trabalho magístico por que que eu, como ser humano, que tenho uma vibração X, não posso enviar esta vibração para uma pessoa. Quem disse que não? Fui eu. Então, também não sou eu. Eu também não faço essa afirmação não, tá? Aí nós melhoramos mais ainda, como você diz, agora eu vou melhorar ainda, falar de outro jeito. quando nós envolvemos a questão da emoção, quando nós envolvemos a questão da intenção, quando nós envolvemos uma energia que contém essas dois elementos e que sabe mais de uma entidade, por exemplo, então, esse processo, tudo aquilo que você utiliza de elementos para auxiliá-lo, ele vai ter uma função. Talvez, dependendo da quem está fazendo, não vai ter a capacidade vibratória para percorrer esse tempo, percorrer uma distância tão grande num tempo como esse, mas percorreria. Entramos na questão aí, vamos falar não de alta magia, vamos falar do baixo, vamos falar da inveja, vamos falar do olho gordo, vamos falar das maldições, dos maldizeres. Você concorda com isso ou eu estou falando uma coisa totalmente ilógica a comprovação científica que você está me apresentando? Então, veja, João, eu vou, pode parecer uma... Qual a besteira da minha parte se você não concordar? Pelo amor de Deus, fala. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou te dar duas respostas, tá? A primeira é um pouco dura e puramente científica. Perfeito. Ou seja, a base do trabalho é essa, aquela assim que desconsidera qualquer elemento místico, metafísico, esquece tudo isso, tá? Pela física, propriamente, pela física pura, a gente vai dizer o seguinte, maledicência, olho gordo, tudo isso não existe. Sim. Perfeito. Por quê? Não é porque nós somos chatos, porque nós somos metidos a besta, não. É que a gente não conseguiu até hoje desenvolver um experimento que comprove isso de uma maneira que se possa repetir em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, a qualquer hora. Vou te dar um exemplo. Perfeito. Um exemplo simples disso seria pegar e falar, ah, a água ferve, ferve, põe ela no fogo aqui, põe ela no fogo em Moscou, põe ela no Japão, nos Estados Unidos, ela vai ferver do mesmo jeito. Ok. Então, isso é um experimento altamente reprodutível, ou seja, você pode reproduzir em qualquer lugar, a qualquer momento, e ele sempre vai dar o mesmo resultado. Concordo. Então, essa é a visão da física. Não é que a gente negue o metafísico. A gente só diz o seguinte, enquanto você não me der um experimento ou alguma coisa que eu possa mensurar e essa mensuração possa ser repetida milhares de vezes, obtendo-se o mesmo resultado, eu vou dizer, sinto muito, eu não posso crer em você. Ok? Eu não posso lhe dar crédito. Perfeito. Ok. Agora, eu vou dizer a visão. Antes de você entrar nessa visão, antes de você entrar nessa visão, por favor. o estudo do campo bioeletromagnético, que é chamado de aura, porque é espiritualista, quem tem uma religião, a variação do espaço, a variação de cor, isso já é estudado, já é medido. Já temos comprovações científicas para essa questão. A variação emocional, ela comprovadamente faz alteração nesse campo bioeletromagnético. Levando isso em consideração, não seria uma base de estudo? Olha, eu vou dizer uma coisa que pode assustar todo mundo. Existem equipes de cientistas no mundo todo, tá? Trabalhando em cima dessa sua propositura, eu posso te dar até um exemplo. Isso já tem N por N documentários de, por exemplo, você querer controlar, vamos brincar, um carrinho controle remoto pela sua onda cerebral. Tá? Então, você coloca, hoje em dia ainda, coloca aquele monte de eletrodo e tal, um negócio meio, né, por enquanto meio, como é que eu vou dizer, desconjuntado, tá? Não chegou ainda num grau, assim, de precisão que você possa fazer uma coisa pequena e altamente eficiente. Mas estamos chegando lá, perto do que era no passado. Está indo já o computador quântico daqui a pouco? Está sendo preparada a estrutura? Então, o que eu digo para você é o seguinte, que, obviamente, isso, qualquer máquina de EEG faz, mostrar que sua cabeça emite ondas, tá? Ondas eletromagnéticas, tá? A única questão é, vamos por assim, a banda, a frequência que ela trabalha, é uma frequência que tem, assim, uma propagação um pouco mais limitada em relação à distância, tá? Eu estou falando isso pelo olhar da física. Sem problema. Tá certo. Então, vamos dizer assim, eu não consigo, com a minha onda cerebral, mover um grão de areia, tá? Por quê? Porque é muito para mim. agora, provavelmente, possivelmente, aí eu não tenho intimidade com essa parte da biofísica, eu conheço alguma coisa, já li alguma coisa, mas nunca me aprofundei nesse campo, né? E eu sei que eles estão fazendo coisas maravilhosas, então, nossa, tem muita coisa interessante nesse campo, tá? Da biofísica, biomecânica, interfaces neurais e tudo isso, a coisa está muito avançada. Muito avançada. Sabe por que que essa conversa é maravilhosa, Rogério? Porque muito da minha pesquisa sobre a questão de frequência, ela é da Inglaterra e da Rússia. De lá que eu busco a minha fonte para estudo e eu já comprovei muita coisa. E mediunidade na Rússia, Estados Unidos, não tem nada a ver com religião. Não, tem a ver com espionagem. Não vamos entrar nesse mérito, Rogério. Já que você falou, tem, na época da Guerra Fria, algumas empresas e algumas instituições, que eu não vou falar, FIA, fizeram contratação de pessoas que tinham o dom que não é chamado de mediunidade, é chamado de visão remota. Não fugimos muito, mas vamos voltar. Então, deixa eu só falar mais uma palavra que eu não disse, mas por alguns anos o FBI também fez uso de médiums com essa visão remota para localizar ou tentar localizar pessoas sequestradas. Em alguns casos, um número bem razoável tiveram sucesso. isso já foi mostrado até em alguns documentários no Discovery. Não lembro se foi no Discovery ou no National Geographic, mas foi mostrado. Nos dois. Eu sei que tem coisa nos dois. Você pode procurar que nos dois você ache. Foi muito mostrado. E eles confundem muito a diferença, pelo que eu pude observar em um desses documentários, a diferença entre um médium, aquele que faz a prática da visão remota, e a questão do mentalista. É uma coisa totalmente diferente, mas que colabora. Eu diria nem que colabora, que corrobora. Corrobora, trabalha junto. Exato. Eu acho que sem uma coisa não tem a outra. Concordo, concordo. Então, mas agora deixa eu falar a minha visão pessoal. Por favor. compartilho, eu compartilho dessa, vamos por assim, dessa fé, dessa crença sua, de que, claro, que um ser humano consegue, como é que eu vou dizer, enviar energias ou intenções para as pessoas à distância. Compar. Nada que eu possa imaginar negou isso até hoje. Bom, se você não negou, então existe uma chance de ser real. Ou seja, não existe uma prova negando. Exato. Quer ver? Eu vou dar um exemplo e aproveitando uma alfinetada. Mas vamos pegar um exemplo bem pandêmico, bem engraçado. É sabido, provado, comprovado, provado de novo e milhões de vezes provado, que a Terra é redonda. Ela não é plana. Vamos dizer assim, eu vou até repetir, a Terra não é plana. E isso é um fato inegável. Inegável. Por quê? Porque você tem todas as evidências possíveis e imagináveis que nos provam isso. Certo? E não precisa ser um gênio para descobrir, não. Basta você observar a natureza, perguntar simplesmente, cara, como é que eu tenho o dia e a noite? Bom, você só tem um dia e uma noite. Se você tem uma esfera rodando, caso contrário, não. De uma forma muito mais simplista, de uma forma muito mais simplista, a olho nu, todo e qualquer astro que você possa ver, a olho nu, no caso lua, e com um telescópio, uma luneta, com imagens, tudo é redondo. Por que nós não seríamos? Pronto, você colocou um argumento dos mais simples possíveis. Por que nós temos que ser diferentes? A meta é essa, Rogério. Entendeu? Por que nós temos que ser diferentes? Então, é aquilo que eu falo, João. Pessoalmente, sim, eu acredito que exista essa, como é que eu vou dizer, essa interação à distância entre as pessoas e que, vamos dizer assim, eu mentalizo o João fazendo o trabalho dele de Exu na segunda-feira. fala, pô, tô mandando uma melhor energia, uma melhor axé pro João pro trabalho dele. Cara, eu tô desejando pra você o bem, tô desejando força, tô desejando coisas boas. Eu penso, aí é uma visão metafísica minha, que essa, esse pedido ao universo, o universo vai falar, ok, vamos lá dar uma ajuda pro João. Amém. Entendeu? Rogério? Exemplo? Eu tô devolvendo pra você, tá? Amém, meu irmão. Amém, axé, tudo. Agora, me tira uma questão. Nós entramos e mencionamos a função da dupla fenda, do envio, através da energia, nós utilizamos a dupla fenda com a especificação de como ela é utilizada comumente através de fótons pra gerar imagens no celular, numa televisão, com LED, normal. E nós, no mérito que nós entramos agora, no mérito que nós entramos agora, eu acho que é o bom tema do nosso próximo programa, eu quero que você entenda. Então, eu posso coligar automaticamente a existência e a atuação, existência não, a atuação da dupla fenda junto com a teoria das supercordas. João, aí eu vou ter que ser meio chato e categórico com você. Mete bronca. Não. Não, por quê? Vamos dizer o seguinte, a teoria das cordas, ela trabalha num nível subatômico, tá? E muita da teoria, eu diria que 99,9% da teoria de cordas até hoje não conseguiu ser comprovada experimentalmente. Então, embora ela ajude a gente, a física, a explicar muita coisa, mas ela infelizmente... Nós estamos falando de um físico onde este físico, ele trabalha com dados plausíveis para a realização. Nós saímos da questão do físico e já entramos na quântica. Pior, nós já estamos um degrauzinho abaixo da quântica. Não continua, desculpa, vai lá. Bom, acho que todo mundo já viu na televisão o famoso LHC, o Large Hardium Collider, aquele equipamento que colide elétrons e prótons a uma energia enorme que fica lá na Suíça, etc. Bom, um monte de gente. Fala um nome comum desse para todo mundo saber, Rogério. Não fica complicado, Rogério. Então, o problema do LHC é que ele não tem um nome comum. Fala um nome comum todo mundo fala que é o acelerador, Rogério. É, é o acelerador de partículas, vai? Isso. O que acontece? até o momento em que vem vindo dois prótons assim e eles ainda não se deram uma pancada do tamanho do universo, aquilo ainda é física quântica. A hora que esses dois caras se colidem e aquela arrebenta aquela coisa maravilhosa que é um monte de linha, um negócio que você olha aquilo lá, você fala Jesus, Pai Eterno, o que é isso? É aí que eu quero chegar. 99% dos seres humanos aquilo ali você olha e fala meu, joga isso fora, isso não presta nada. Olha que presta. Nossa, aí a gente já pula... Meu Deus do céu. Já pula pra isso, já pulamos disso pro Bóssão de Rio. Nossa, vai. Desculpa, Rogério. Viajei. Fala aí. Então, eu falei dele, não vou entrar em detalhes. Tá. mas termina a... Nós entramos numa questão como você falou, a ideia num degrau abaixo da física quântica. Então, fala, por favor, com a questão do embávio teórico física. Isso. Você entra num campo que é chamada física de partículas, tá? Que é um refinamento profundo da física quântica. como é que eu vou dizer? É um uso muito avançado da física quântica. Comprovado. E é um campo, sim, e é um campo que trabalha com os elementos componentes de um próton. Você vai falar, ué, mas o próton não é... Não, o próton é constituído por outras três partículas, subpartículas, né? Você entende? Então, o nosso universo, o universo da física de partículas, ele passa de uma coisa assim estupidamente pequena, de uma medida que nem a gente que é físico consegue conceber, imaginar uma ideia. Eu vou te dizer o valor, mas é uma coisa assim... Eu não vou conseguir mensurar. Não, você não vai conseguir nem imaginar. é 10 a menos 31 metros, ou seja, 0,310, aí tem um umzinho lá atrás. Grande, né? Mas isso é a mensuração que você deu, que é do próton ou do componente? Não, isso é das subpartículas. É, e algumas delas são até menores do que esse tamanho, tá? Estou dando essa referência para você para ser grosseiro, tá bom? Tá ótimo. E essas partículas, estão fundamentalmente calcadas, definidas, justamente por essa, por esse resultado do fóton, do comportamento ambíguo de partícula e onda. E é aí que entra a física, a chamada teoria de cordas, né? Então ela é revoltada por causa dessa inconstância, seria isso? Não, 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 o que acontece é que não é que ela é refutada, não, ela continua válida e grandes cientistas, grandes físicos, tá? Trabalham com ela, usam ela, demonstram coisas com ela, mas ela ainda não tem nenhum experimento por enquanto feito, possível, que comprove a sua veracidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante. Esse exemplo que eu dei no começo do efeito fotoacústico, que prova a existência do fóton de uma maneira estupidamente simples. Ok? Uhum. o que que acontece? Como nós estamos trabalhando num nível onde a diferença entre matéria e energia e ondas, eu vou dizer assim, é uma verdadeira sopa, é muito difícil de você separar uma coisa da outra, tá? Então, entra num ponto em que as provas científicas começam a ficar extremamente complexas, extremamente difíceis, extremamente custosas, né? Por exemplo, o bóson de Higgins custou a bagatela de 22 bilhões de dólares para ser descoberto. Como eu posso contestar isso? Não posso. Então, aí o que que acontece? Você, é assim, eu prefiro não entrar nem dizendo que sim, nem dizendo que não a respeito da teoria de cordas. Por quê? Porque pra muita coisa, essa teoria nos dá explicações fantásticas, nos dá, provém resultados teóricos incríveis. Mas, por outro lado, fica essa falta de uma comprovação experimental do que essa parte da física diz. Então, o que eu vou dizer pra você é o seguinte, que ela ainda carece de prova, não que ela seja inútil, muito ao contrário, ela é muito elucidativa, extremamente complexa. E aí a coisa vai, tá? Eu vou te dar só uma ideia. Você, na teoria de cordas, você trabalha com 13, 12 dimensões, 11 dimensões, e assim vai. Dimensão essa utilizada palavra, porque não teria uma outra, digamos assim, nomenclatura. Não, não, é dimensão no sentido das três que você conhece, tá? Ou seja, altura, profundidade, comprimento, vamos colocar quarta dimensão, o tempo, e aí a coisa começa a ficar complicada. Realmente, se eu trouxer isso pro, pra minha visão, eu teria que entrar numa questão, não somente disso, de faixas de passagem dessa energia por dentro da terceira dimensão, entrando numa questão tempo quarta dimensão e consequentemente pra essas existências estarem se comunicando, teria que entrar a questão também de consideração do registro acástico passando por essa questão toda. Mais ou menos isso. Então, vamos assim, vamos deixar isso de lado. Vamos deixar essa para o próximo vídeo. Deixa essa esquecida, porque isso aí vai dar nó na cabeça de muita gente, inclusive já deu na minha faz um bom tempo, tanto que eu deixo a física de cordas pra quem é um pouco mais louco do que eu, tá? No meu caso. E olha que eu nem sou físico, mas me esforço. Rogério, obrigado por mais esse bate-papo. Por trazer, tentar trazer de uma forma mais simplificada possível essa questão que realmente é complexa, mostrando pra todo mundo que todo mundo tem e utiliza essa questão que ela não é aceita por muitas consciências na palma da mão, utilizando um celular, ligando uma televisão, utilizando a energia da luz, a energia do fóton. Obrigado, meu irmão. Pra todos vocês que acompanham o trabalho até aqui, eu quero, esse trabalho é pra mostrar de uma forma com uma visão um pouco mais científica, concordâncias e discordâncias e um aprendizado onde você traz um estudo científico pra sua forma de magia pra que você tenha embasamento pra fortalecer a tua cabeça e a tua fé. Emoção da fé com o trabalho mental pra que essa magia funcione de uma forma mais simples possível dentro da tua dentro aqui, da tua caixola. Então, meus irmãos, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de ativar o sininho pra receber as notificações. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. É contigo, se finaliza, Rogério. Obrigado, minha gente, mais uma vez por essa oportunidade e eu espero ter conseguido falar fácil de uma coisa difícil. Muito obrigado, João. Axé, meu irmão. Até o nosso próximo programa. Até. Tchau, Tchau, Obrigado.